Jurassic Toy também conheci como Brinquedo de Jurássico é uma série de dinossauros de brinquedo que fazem muitas aventuras e muitas coisas mas está chegando um dia especial de Halloween em Jurassic Toy e vai ser um pouco assustador você quer ver esse especial? Comente aqui em baixo é, está chegando um dia vai louco, comente aqui em baixo se você quer ver esse especial Halloween, tá? Jurassic Toy eu vou pra vocês e até hoje e até hoje